A sua mala para sua estadia no hospital. Eu coloquei tudo, menos o seu pijama. Onde guarda ele? Bom, eu costumo guardar dentro... Não responda, senão vai aparecer no livro do Jeffrey e o Urkel vai representar você na televisão. Eu vou esperar no carro. Will, esta pode ser uma boa hora para você dar a sua assinatura neste papel. Eu, Will Smith, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo como herança? O que é isso, hein? É a sua paz de espírito, meu amigo. Digamos que você morra. Você vai querer que qualquer um ponha as mãos naqueles 323 dólares e 15 centavos que estão escondidos naquele boné, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu posso ler? Claro, Will. Eu odeio interromper este momento de ternura, mas o horário de visitas terminou. Tudo bem, você precisa descansar. É melhor irmos. Não, tia, não. Por favor, vocês não podem me deixar. Fiquem só mais um minutinho, um segundinho, por favor. Jeffrey, nós gostaríamos de falar com você um instante. Ele não está aqui, Felipe, vamos. Não estou depressa, Vivian. Você quer realmente que a Hillary descubra que ela foi gerada durante um show do Sly Stone? Não aconteceria se ele não tivesse atrasado cinco horas. Muito bem, muito bem, muito bem. Todo mundo para fora, vamos saindo. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aqui? Eu espero que tenham assistido ao show na primeira fila. Por isso sempre toca um hot funnel em The Summertime no meu aniversário? E onde eu fui gerado? Numa liquidação de toalhas. Já chega. Will, por que não está no hospital? Me desculpa, tio Phil. É que eu estava com medo de entrar na faca. Olha, se eu quisesse uma cicatriz, cortava o cabelo com o Steve Wonder. Meu bem, eu sei que você está nervoso por causa da operação, mas tem que acreditar, sabemos o que é melhor para você. O que importa é que isso tem que ser feito. Então, você pode escolher. Vai arrastado, berrando, esperneando, ou pode ficar em pé e andando como um homem. Dr. Cell Wars, por favor, apresente-se na UTI. Dr. Cell Wars, por favor, apresente-se na UTI. Bem, Will, agora nós vamos lá fora conversar com o seu médico. Você nos deu a sua palavra de que não tentaria fugir, e eu acredito em você. Abdullah, aqui tem 100 pratas. Se ele tentar fugir, segura o homem. Nós voltaremos logo, meu amor. Tá legal. E aí, cadê o Max? Tá lá fora brincando de médico com as enfermeiras? Não, eu acho que o Max partiu para um lugar melhor. O quê? Ele partiu? Sim, ele foi embora. Peraí, não, esse aí é o chapéu da sorte dele. E eu armando o maior escândalo por causa de umas amêdalas. O Max tinha tantos problemas. E ele nem reclamava. Adeus, Max. Oi, Will, como se sente? Como se tivesse engolido um cortador de grama. Ah, como vai, senhor Will? Eu... Eu trouxe isso para o senhor ler. O que é, Jeffrey? As minhas memórias. Me deixe. Primeiro, vai. Me machucou. Desculpe. Acho que vocês vão ficar decepcionados. Eu acabei de voltar de um encontro com o meu agente literário e o livro foi rejeitado. Aí, eu sinto muito, Jeffrey. O que o seu agente disse? Ele disse que o meu livro é um sonífero com capa dura.